Amanhã Subah Subah Eu começo de manhã Mãe subah shuru kartahun A noite Sham Sham Termino a noite Mãe sham ko khatm kardun ga O dia Din Eu organizo o dia Mãe din ka ayojan kartahun Mãe din ka ayojan Hochina Din chariya Din chariya Sigua hochina Mãe din chariya ka palan kartahun Mãe din chariya ka palan Ua abitu Adat Adat Eu cultivo o hábito Mãe adat vixit kartahun Mãe adat vixit Despertar Jagana Jagana Acertei o despertador Mãe ne alarm ghari set kardi Mãe ne alarm ghari Levantar Utna Utna Eu começo a me levantar Mãe uçhne laga Mãe uçhne laga Ora de dormir Sone ka samay Sone ka samay Estou me preparando para dormir A refeição Bhojan Bhojan Estou preparando a refeição Mãe uçhne Mãe bhojan Tiyar kar raha hung Mãe bhojan Almoço Din ka khana Din ka khana Estou almoçando Mãe ne dupahar ka bhojan kiya Mãe ne dupahar ka bhojan Jantar Jantar Ratka khana Ratka khana Eu cozinho o jantar Mãe ne ratka khana banaya O jantar Bhojan ale Bhojan ale Estou preparando o jantar Estou preparando o jantar Mãe ratka khana paka raha hung Mãe ratka khana A cozinha Rasoi Rasoi Eu limpo a cozinha Mãe ratka khana Us pratos Vyantjan Vyantjan Estou lavando a louça Mãe ratka khana Tarefas domesticas Ghar ke kama Ghar ke kama Eu limpo Mãe saaf kartahun Mãe saaf kartahun Limpeza Safai Safai Eu faço a limpeza Mãe saaf kartahun Mãe saaf kartahun Lavando Dhu lai Dhu lai Eu começo a lavar roupa Mãe kapde dhuna Shurru kartahun Mãe kapde Lavanderia Dhuni laiak kapde Dhuni laiak kapde Dhuni laiak kapde Dobru a roupa Mãe kapde dhuta hun Mãe kapde dhuta hun Roupas Kapde Kapde Eu escolho as roupas Mãe kapde chunta hun A roupa Kapara Estou preparando a roupa Mãe pochak tayyar kar raha hun Mãe pochak O pijama Paijama Paijama Coloquei pijama Mene pajama pahenliya Mene pajama pahenliya Calça Paijama Paijama Eu visto as calças Mê pant pahentahun Mãe pant pahentahun Camisa Camise Camise Eu passo a camisa Mãe shirt history kartahun Mãe shirt history kartahun Um maio Ek swimsuit Ek swimsuit Estou lavando um maio Mãe ek swimsuit dho raha hun Mãe ek swimsuit Sueter 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 Estou vestindo o sueter Mãe sueter pahenraha hun Mãe sueter Pahenra